A saudade já não caiu no meu coração Furava como o pai de entrada se deu no chão No pé a banho levanta eu descei pra trás E então virar a estrada em banhar Quase que eu te atordo fiz a maquilhada Ei, banhar Quando eu voltei a falar e quando eu voltei Você é só dona Gléber Ei, banhar Avisa aqueles lábios e os que eu já cheguei É por isso que eu ando em alta rodação Feito uma estrela de raiz cura em banho O botão do carro parece que chora O sol está amanhecendo e está chegando o dia Vai ser que valeu a pena tanta correria O que está nos braços é um pouquinho a pouquinho Eu passei a noite voando sozinho Dentro desse carro vira rodovia Ei, banhar Se eu não me segurava, então eu voltei Ei, banhar Ei, banhar Avisa aqueles lábios e os que eu já cheguei Ei, banhar Se eu não me segurava, então eu voltei Ei, banhar Ei, banhar Avisa tous E viva as nuvens que eu já cheguei Ai, banhar Ai, banhar Um super abraço pra Bia Pra ter mais um presente aí Participou pra gente É uma música que eu não tive Que tentamos lá atrás Pra Bia Um lugar, um lugar Uma casinha de Deus E um sertão E todo mais Acerca do fogão E um galoalém E um galoalém E um toque Uma vabinha de Deus Uma caixada de Deus E um galoalém E um vaso a linha E um pés do hospital Um espécie de frutas de luz E num meu tempo Por amor Lá tem alguém Lá tem alguém Que vida boa Que vida boa Sacar o carinho na roma Sonhou no caminho do meu sertão Que vida boa, boa, que vida boa Sapo, carinho, caragoa Sonhou no caminho do meu sertão Sonhou no caminho do meu sertão Sapo, carinho, caragoa Sonhou no caminho do meu sertão Sapo, carinho, 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 carinho Sapo! Toca uma música aqui, ó Puxa o saco do teu pai, puxa o saco do teu pai Onde está o que não vem na cabeça? Volta pra mim, eu te vejo enlouqueza Aonde estou te vejo 12 horas Será que um dia isso vai se acabar? Eu não consigo te esquecer Meu pensamento... Eu não consigo te esquecer 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 Eu não consigo te esquecer